compreender. Nessa aula, a gente vai relembrar alguns conceitos básicos da anatomia cirúrgica, do osso temporal. E, claro, é pouco tempo para a gente abordar todo o osso temporal. Então, a gente procurou, nessa primeira aula, trazer a anatomia principalmente da orelha média e a anatomia mais avançada, abordando saco endolifático, amnitectomia, enfim, a gente vai trazer para vocês mais para frente uma aula só de abordagem ao ouvido interno. Então, para que a gente não possa perder tempo, vamos começar. Bem, o osso temporal, a abordagem ao osso temporal, a imersão nesse osso, ele primeiro precisa de um entendimento de onde esse osso se localiza, como posicionar esse osso para que a gente consiga fazer uma boa abordagem cirúrgica e uma dissecção. Então, aqui eu coloquei duas imagens. A imagem está boa, Fernando? Tá. Então, aqui a gente vê duas imagens, tá certo? Uma do osso temporal... O osso temporal... Aqui o osso temporal é retirado de um cadáver, em posição anatômica para dissecção em laboratório. E esse mesmo osso, a gente trouxe uma foto de um paciente, que ele traduz aí a posição anatômica para uma cirurgia. Então, olhando o paciente, obviamente fica muito fácil a gente entender a posição do osso temporal. Diferente de você receber uma peça anatômica solta, principalmente para os DR1s que estão começando agora, e saber orientar direitinho a peça para iniciar uma dissecção. Então, dois pontos importantes que vocês têm que entender para começar a sua dissecção, a sua cirurgia. A ponta da mastóide, ela sempre se localiza na parte inferior. Então, aqui para baixo, para os pés do paciente, a gente tem a ponta da mastóide. E o arco zigomático, o arco do zigoma, ele sempre vai estar à frente do paciente. Então, aqui eu tenho o ouvido direito, em posição anatômica, para que a gente possa começar a dissecção, começar o ato cirúrgico. Isso parece ser básico, mas a quantidade de gente que, nos cursos que a gente observou, que ao receber uma peça não sabe a orientação, que realmente é algo difícil, é muito grande. Então, a compreensão de que o arco do zigoma está anterior e a ponta da mastóide está na posição inferior, ajuda a gente a ter uma noção clara da posição do paciente, da posição da peça. Bem, olhando a face externa do osso temporal, a gente tem alguns parâmetros importantes, para que a gente possa iniciar a nossa dissecção de maneira mais segura, de maneira mais tranquila. Então, no paciente, a gente realiza, geralmente, para esse tipo de abordagem, uma incisão em C, retroavicular. Ao transfixar a pele, a gente encontra a subcutânea. Abaixo do ciclo de cutânea, a gente vai ter o periósteo. E, ao encontrar o periósteo, a gente faz, geralmente, aqui um retalho de palva, que a gente chama. Um retalho de periósteo. Nesse caso aqui, ele está pediculado anterior. A gente rebateu esse retalho para frente. E aí, a gente expôs aqui o osso da mastóide. Então, a ponta da mastóide. Isso aqui é um ouvido esquerdo. A gente tem aqui a ponta da mastóide para inferior. A gente tem aqui a raiz do arco zigomático, para frente, anterior. E a gente começa a ver algumas estruturas anatômicas que vão guiar a nossa dissecção. Então, acredito que nessa imagem aqui esteja um pouco pronta. Então, os reparos importantes para que a gente comece a dissecção dessa região, quais são? O primeiro deles é a linha temporal. É uma sobressalência aqui no osso temporal, que divide aqui a mastóide do crânio. Então, essa aqui é uma linha importante que divide o nosso limite. Até onde a gente pode ir para não abrir o crânio do paciente. Geralmente, aqui repousa a dura mater, mas medialmente. Outro parâmetro importante é a espinha de Henley, ou espinha supra-meatal. É outro parâmetro importante. Por isso, a dissecção, na hora da cirurgia, ela precisa expor bem aqui a região da parede posterior do conduto. Para que a gente fique seguro. E outra coisa que é essencial é que você exponha bem o arco zigomático. O princípio do zigoma, para que assim a gente consiga se orientar para iniciar o primeiro passo da mastoidectomia, que a gente vai falar daqui a pouco. Bom? Bem, a mastoidectomia, ela é uma via de acesso para diversos procedimentos. Por exemplo, a mastoidite aguda, em pacientes que estão complicando, a gente muitas vezes tem que fazer a mastoidectomia. Pacientes com hemotímpano idiopático, pacientes que têm tumores que precisam ser abordados. A gente tem que, às vezes, fazer a mastoidectomia para que a gente possa acessá-lo. E também, cirurgia de implante coclear, cirurgia de implante de tronco cerebral. Todos esses procedimentos também envolvem uma cirurgia básica chamada mastoidectomia. Então, mais uma vez, para reforçar a linha temporal, que é aquela sobressalência. Divide aí o mastoide do crânio. Então, é o nosso limite superior na mastoidectomia. O arco zigomático, a raiz do arco zigomático, que é importante para um passo da cirurgia, que a gente vai ver mais para frente, a aticotomia. A gente tem aqui a espinha de Enlin, ou espinha suprameatal, para não usar epônimos. A gente tem aqui a parede posterior do conduto, um importante reparo anatômico. A ponta da mastoide, onde a gente vê a inserção do músculo externo cleido-mastóide. A área crivosa, que a gente observa que o que é a área crivosa? São umas células amastóides, insinuando a ir para a cortical óssea. É justamente onde a gente inicia o passo da mastoidectomia. E aqui atrás, se a gente tirasse esse osso aqui, a gente veria um grande seio de drenagem venosa do cérebro, chamado seio sigmoide, ou seio lateral, que é um seio que faz a drenagem da venosa do cérebro até a jugular. E é o nosso reparo posterior da mastoidectomia. Então, tendo em vista esses primeiros reparos, a gente consegue definir um trígono, que a gente chama de trígono de ataque, por onde a gente geralmente começa a mastoidectomia. Então, tendo em vista a linha temporal como limite superior, aparelho posterior do conduto auditivo externo como limite anterior, e o seio lateral ou seio sigmoide como limite posterior, a gente forma um triângulo aqui nessa região, que é por onde a gente inicia a mastoidectomia. Lembrando que o seio lateral, ele pode ter variantes anatômicas. Ele pode ser um seio mais anteriorizado, ele pode ser um seio mais posteriorizado, como a gente observa aqui nessa imagem. Então, esse aqui é geralmente a posição que a gente encontra, uma posição que a maioria das pessoas tem. Então, o trígono de ataque da gente, o início da mastoidectomia, ele não acaba não pegando aqui o seio lateral. Isso aqui seria uma posição mais segura do seio, vamos dizer assim. Aqui, o seio sigmoide um pouco mais posteriorizado, mais distante ainda do aparelho do conduto auditivo externo. E aqui, o seio sigmoide bem anteriorizado, bem procedente. E a proeminência da espinha de Henle é algo que pode determinar para a gente a procedência ou não de um seio sigmoide. Então, quanto mais proeminente a espinha de Henle, mais afastado fica o seio sigmoide da região da mastoide. Ou seja, mais segura é a sua cirurgia. Então, esse pequeno reparo anatômico aqui, você vê que ele tem diversas funções. Tanto de predizer a posição do seio sigmoide, como orientar a sua dissecção inicial. E quanto menos proeminente, mais procedente ao seio. Mais ele se aproxima da parede posterior do conduto. E dessa forma, torna o ato cirúrgico mais dificultoso. Você tem menos espaço aqui para abordar as estruturas internas. E é claro, você consegue predizer isso também pela tomografia. Então, aqui a gente tem uma tomografia corte-axial de osso temporal, movido direito. Onde a gente observa aqui o seio sigmoide de aspecto habitual. Ou seja, se a gente aborda um paciente pela via tradicional, a chance de a gente lesar o seio sigmoide é muito baixa. Diferente desse caso aqui. Onde o seio sigmoide é procedente, ou seja, muito anteriorizado. E aí, se a gente abre o seio na via tradicional, a gente dá de cara com o seio. Então, aumenta a chance de lesão a essa estrutura nobre. E com algumas consequências aí para o paciente. E outra coisa que a gente também tem que avaliar na tomografia, que é super importante para esse primeiro passo da cirurgia, da mastoide, é a posição do tegmin. Ou seja, a posição da dura mata em relação à mastoide. Então, isso aqui é um corte coronal de um paciente, de uma tomografia de ossos temporais em corte coronal. Onde a gente observa aqui um tegmin de aspecto habitual. Ou seja, se eu abro essa mastoide, a chance de eu dar de cara com a dura mata é pequena. Eu tenho mais espaço para trabalhar. Diferente dessa imagem aqui, onde eu vejo um tegmin rebaixado. Então, se eu abro essa mastoide na minha via tradicional, sem saber que esse tegmin é rebaixado, existe chance de eu lesar a dura mata, abrir uma fístula helicólica, e aumentar a chance de complicação para esse paciente. Então, análise tomográfica é essencial para o sucesso da cirurgia, para uma dissecção bem feita. Então, retomando, a gente fez o início da nossa mastoidectomia. A gente brocou aqui paralelo à linha temporal. Então, a brocou paralela à dura mata. Dessa forma, a gente evita lesão. Caso a gente broque transverso, a chance de lesão é muito maior. Então, sempre brocar no sentido da estrutura que você espera naquela região. Então, se eu espero a dura mata aqui, na linha temporal, eu vou brocar dessa forma, para evitar ao máximo lesão dessa estrutura. Eu broquei a região posterior do conduto. Nesse primeiro passo da cirurgia, eu vou manter uma casquinha de osso aqui. Vou manter a parede posterior do conduto, como reparo, e mais para frente a gente vai rebaixar. E, posteriormente, aqui a gente tem, a gente broca para dissecar, para expor bem o seio lateral. E, ao fazer isso, no encontro aqui, do arco zigomático com a linha temporal, a gente começa a abrir uma célula maior nessa região, que é o antro. Então, esse passo da cirurgia é a antrostomia, a abertura do antro, que é a maior célula da mastoide. É o que conecta a orelha média à mastoide. Então, a gente vai abrir essa célula e ver algumas estruturas nobres. Lembrando que o antro é um marco anatômico robusto. Dificilmente você pega um ouvido que não tenha um antro. Ele pode ser reduzido, ele pode ser amplo, o que torna a cirurgia mais fácil, mas ele está lá. E quanto mais pneumatizado o osso, mais fácil a cirurgia é. Quanto mais é búrneo, ou seja, quanto menos células mastoírias a gente tem nessa região, mais trabalho isso dá. Aumenta a nossa chance de lesão de estruturas nobres e as suas consequências. Então, na realização da antrostomia, a gente se depara também com o septo de córnea. O septo de córnea, o que é? Ele é uma estrutura que surge na junção da porção petroescamosa do osso temporal com a porção temporal. Então, ele é um marco que muitas vezes confunde. Às vezes a gente está abrindo aqui essa região, a gente está de cara com o septo de córnea e acaba confundindo com o canal lateral. A gente vai ver que a próxima estrutura a encontrar ao abrir o antro. Então, a gente precisa saber que em muitos casos, ao abrir, a gente encontra um osso fino, mas uniforme, que muitas vezes acaba confundindo com estruturas nobres. O septo de córnea. Então, aqui eu estou dando segmento à minha mastoidectomia. Então, aqui eu tenho o nosso limite superior. Então, se eu abrir aqui, a gente cai na dura mater, na fossa média. Aqui, posteriormente, eu vou começar a ver o seio sigmoide. E, anteriormente, eu tenho a parede posterior do conduto. E todos esses espaços aqui, sendo abertos, são células mastoídeas, são estruturas que eu tenho que remover para a realização da mastoidectomia. Então, nesses casos, usar sempre brocas maiores, aspiradores grandes. Lembrar de sempre brocar paralelamente as estruturas. Brocagens uniformes. É que está ficando muito, picotando muito a broca. fazer movimentos mais harmônicos, mais contínuos. E evitar a criação de buracos. Então, às vezes, a gente vê em laboratórios e pessoas que estão começando a ontologia, começando a ontologia, é fazer buraco. Eu vou procurar aqui o antro e já abre essa região fazendo um buraco grande. Primeiro, você não sabe o que está embaixo, você se perde em termos de profundidade, a chance de lesão é muito grande. Então, obedeça os passos, sempre siga os passos. Então, para retomar, aqui a gente tem o tegmen. Aqui a gente vê por transparência a duramater da fossa média. Essa casquinha de osso aqui a gente deixou, que é a parede posterior do conduto. Então, o nosso limite anterior. Aqui a gente vê o seio sigmoide. Por transparência, a gente vê esse arrocheado. A junção entre a duramater e o seio lateral, o seio sigmoide, forma o ângulo sino-dural. Sino de seio e dura de duramater. Então, esse ângulo aqui ele é muito importante para que a gente disseque, para que a gente tenha espaço para trabalhar. Então, é interessante remover todas as células dessa região. O seio, o ângulo sino-dural é um parâmetro importante porque ele sempre deságua no ângulo. Então, quando você se perder, não souber o direito onde você está, vai no ângulo. Disseca bem esse ângulo, acha a duramater, acha o seio lateral. e mais para frente, explorando, você com certeza vai achar o seu ângulo. E essa região aqui é a região da ponta da mastórica. Então, coloquei esse vídeo inicial para vocês verem o início da mastodectomia. aqui é o movido direito, tá bom? Aqui você vê a linha capilada para cima. Então, a gente está abordando um movido direito, a gente já fez aqui a incisão retroalicular, a gente já fez o nosso retalho de palva pediculado anteriormente, a gente expôs o osso da mastóide e a gente vai iniciar a nossa dissecção. Tá bom? Usando aspiradores aí grandes, tá? Sempre fazendo uma boa irrigação da região para evitar superaquecimento, né? Então, a gente determina o nosso limite aí. Então, o cirurgião está fazendo o limite superior, já fez o limite superior, está no limite posterior da região do seio sigmoide e vai fazer aí na frente no limite anterior o registro aí a marca do aparelho posteiro do conduto, tá? E ao retirar a cortical óssea, a gente vai vai se deparar com células mastoídeas que a gente vai brocar, fazer a a remoção dessas células para acessar as estruturas nobres mais mediais. Então, ao abrir o antro, a gente começa a se deparar aí com estruturas importantes, tá? Estruturas que vão guiar os nossos próximos passos, tá? Então, ao abrir o antro, ao fazer a antrostomia, a gente se depara aqui com o canal semicircular lateral, tá bom? Deixa eu tirar esse número 2 aqui de cima para vocês perceberem melhor. Então, o canal semicircular lateral é esse osso mais compacto, mais amarelado, tá? Que compõe aí o bloco lapiríndico, né? Então, esse aí é o canal semicircular lateral, uma estrutura importantíssima para guiar os próximos passos da cirurgia, tá bom? E, a gente consegue observar aí a fossa encudal, tá? Que é onde a bigorna, ela se prende aqui mais posteriormente, determinando esse espaço que a gente chama de fossa encudal. Bom, a bigorna, ela vai aparecer se a gente tirar, fizer uma articotomia um pouco mais anteriorizada, a gente vai se deparar com o ramo culto da bigorna, tá bom? Então, aqui o passo de abertura aí da antrostomia, bastante irrigação, você vê que o movimento posterior ao canal semicircular, a parede posterior do conduto, ele é feito na direção da parede, irrigação, sempre irrigar, então, aqui a gente está vendo a duramata, nosso limite superior, aqui a gente vê a parede posterior do conduto, ósseo, e aqui a gente abrindo o antro, a gente abrindo o antro para ter acesso às estruturas que a gente comentou, estruturas importantes para os passos seguintes. Posteriormente, a gente tem o limite aí do seio sigmóide, tá? Então, ao abrir o antro, a gente se depara aí com o canal lateral, que vai estar nessa região que eu estou apontando aqui, claro, ainda tem algumas células em cima, e a gente se depara com essa estrutura aqui, que é o ramo curto da bigorna, tá bom? É uma estrutura super importante aí para que a gente se localize no osso temporal para os passos seguintes. Então, essa peça que tinha essas células em cima, ao removê-las, a gente encontra essas estruturas que eu comentei, né? O canal semicircular lateral nessa região, tá? e a bigorna, o ramo curto da bigorna, tá? E a fossa incudal nessa região, tá bom? Anterior ao canal lateral, a gente vai ter o segmento timpânico do nervo facial, tá? Mas isso a gente vai falar mais para frente, tá bom? Prosseguindo a nossa dicotomia, ou seja, anteriorizando mais esse acesso, a gente vai ver a junção da bigorna com o martelo. Então, esse passo da cirurgia é super importante aí para ventilação da orelha média. Muitos pacientes com otite média crônica sucurada, com pequenos coletiatomas nessa região, a gente tem que fazer esse ato, a gente tem que limpar bem essa região para facilitar a ventilação. Então, uma orelha média de mastoide mais fisiológico. Então, deixar essa região sempre muito bem limpa, muito bem secada. Essa estrutura aqui é o ligamento suspensório da bigorna. Então, para quem não percebeu, aqui, cabeça do martelo e sua junção com o ramo curto da bigorna. E a articulação em cu do maleolato. A articulação entre a bigorna e o martelo. Tendo explorado aquela região, tendo realizado a antrostomia e a articotomia, eu paro um pouco e vou para a parte mais inferior. Eu estou indo para a parte da ponta da mastóide. Eu preciso deixar essa região também muito bem limpa. O osso temporal, a mastoidectomia, no osso temporal, a gente precisa sempre manter a uniformidade. deixar tudo sempre no mesmo plano para que a gente possa acessar todas as estruturas com maior segurança. Então, ao explorar a ponta, a brocar a ponta, eu me deparo com, por transparência, vendo a inserção do músculo de gástrico na ponta da mastóide. e esse, e esse, e essa, e essa transparência, a visualização desse músculo por transparência é importante para que a gente possa ter uma ideia de onde o músculo, o nervo facial está. Quando eu vou mais medial do que isso, ou seja, do que o músculo de gástrico, a chance de lesão do nervo facial é maior. Então, explorando a ponta, se eu me deparo já, por transparência, vendo o músculo de gástrico, eu preciso ir com mais calma. E se eu abrir essa região e aprofundar, acabo lesando o nervo facial. Aqui, o esqueleto é muito bem o seio sigmoide. Então, a gente vê que o seio sigmoide faz esse S até desembocar lá no bulbo da jugular. Então, se eu prosseguir explorando essa ponta na mastóide, além de eu ter o nervo facial, mais anterior aqui, eu posso lesar o bulbo da jugular. Então, é algo que eu preciso ir com mais calma. Bem, então, retomando aqui, para que a gente não se peca. Aqui, a gente já explorou a região da duramata, nosso limite superior. A gente já explorou o seio sigmoide. A gente já deixou a região do ângulo sinodural muito bem dessecada, muito bem exposta para guiar a nossa antrostomia. A gente já abriu o antro, a gente já se deparou aqui com o canal semicircular lateral, a gente já se deparou aqui com o ramo curto da bigorna e o martelo articulado. E a gente já explorou a ponta da mastóide. Então, se eu vou tirando mais ainda as células da mastóide dessa região, indo mais medialmente ao osso temporal, eu vou começar a ver aqui um osso também um pouco mais compacto, assim como o canal lateral dessa região, que aqui é o canal semicircular lateral. Então, canal semicircular posterior. Então, canal semicircular lateral e o canal semicircular posterior. E é importante, é um importante marco anatômico aí para que a gente possa acessar as estruturas da fossa posterior. Então, entre o seio sigmoide nessa região e o canal posterior, se eu brocar nessa região, se for mais medial, eu acabo encontrando aí a região, o saco endolifático e se a gente explorar essa região, a gente acaba chegando lá no tronco encefálico. Então, importante, importante estrutura para guiar nossa cirurgia. bem, tendo feito isso, a gente vai agora, tendo essas estruturas em mãos, a gente vai agora realizar a timpanotomia posterior, a gente vai abrir ali o recesso do facial. A timpanotomia posterior é um passo super importante, principalmente aí, o pessoal que lida com implante, que já viu cirurgia de implante, é a nossa via de acesso aí ao promontório, para que a gente possa visualizar a janela redonda. Então, e muitas vezes em pacientes com colestiatoma, em ouvido crônico, a gente tem que fazer timpanotomia posterior, para que a gente possa limpar bem essa região, limpar bem essa região e ajudar a ventilar aí, ser uma via de ventilação também na mastóide. para a abertura desse recesso, para a realização da timpanotomia posterior, a gente precisa ter algumas estruturas em mãos. Então, a primeira delas aqui é essa fossa incudal, ou buttress, que a gente chama, que é aí onde a bigorna tem o seu ligamento de suspensão, mais posterior. então, esse bloco ósseo onde essa bigorna ela se insere, a gente chama de buttress, prefiro chamar desse nome. Então, ele é o nosso limite superior, lembrando que é um triângulo de base invertida, então, o nosso limite aqui, mais superiormente, é o buttress. O limite posterior dessa timpanotomia é o próprio nervo facial, o segmento mastoideo do nervo facial. E mais anteriormente, aqui, no limite anterior, a gente tem o nervo corda do tímpano, que é ramo do nervo facial. Então, no meio desse triângulo aqui, é onde eu faço a abertura de acesso à orelha média do paciente. Bem, da mesma forma que a gente fez os passos anteriores, mesmo os princípios, a gente vai se utilizar também na timpanotomia posterior. Então, brocar sempre paralelamente ao nervo facial, ao nervo corda do tímpano, para evitar ao máximo a lesão dessa região. E eu tento, e o Fernando também, deixar o buttress, deixar a bigorna suspensa. Se a gente remove essa trave óssea, aqui, a bigorna, ela fica solta, ela fica instável. eu prefiro deixar esse bloco aqui, esse buttress, no seu lugar para que a bigorna não perca a sua sustentação, que ela fique na sua posição anatômica. tá bom? Então, ao iniciar a timpanotomia posterior, eu vejo por transparência o nervo corda do tímpano, aqui, anteriormente. Então, o nervo corda do tímpano nessa região. Aqui, o buttress, aquele bloco onde o ramo curto da bigorna se insere, que é a base do nosso triângulo e aqui atrás, por transparência, eu já começo a visualizar o nervo facial. Então, nessa região aqui, eu começo a nossa timpanotomia posterior, abertura para a orelha média. Então, nervo corda do tímpano, nervo facial e o buttress. Aqui, se vocês olharem com calma, vocês vão ver duas estruturas aqui. Uma, ela é um pouco mais posterior e medial, que é o nervo corda do tímpano, e mais anterior e mais lateral, a gente vê outra estrutura por transparência que é o ângulo timpânico, ou seja, é onde a membrana timpânica se insere. Então, se porventura, isso já aconteceu várias vezes, se porventura a gente abre aqui nessa região, indo muito anterior, a gente acaba entrando aqui, vai cair em cima da membrana timpânica. A gente entra dentro do conduto e cai dentro da membrana, cai em cima da membrana timpânica. Então, é importante marco também a gente conhecer o ângulo timpânico nessa região, até para guiar o nervo corda do tímpano, para que a gente não se confunda nessas duas estruturas. É super importante. Posso fazer só um comentário? Claro, vai lá. Aproveitando. É uma questão, porque eu estou vendo que tem bastante gente, bastante residente, pessoal, que logo menos vai prestar prova de título. É uma questão bastante recorrente cair na prova do título. Quais estruturas podem ser lesadas? Quais estruturas podem ser lesadas numa timpânica posterior? Então, justamente essa zona do agrião que você está comentando, que é uma área muito importante mesmo para qualquer cirurgião de ouvido, ele ter um conhecimento adequado dessa anatomia. E eu gostaria que você respondesse, então, para a gente sobre essa questão bastante recorrente nas provas de título. Legal. Então, se a gente está fazendo uma timpânica posterior e a gente acaba se confundindo com alguma com algum marco, enfim, a gente for além dos nossos limites, a gente tem um risco de lesão do nervo facial e, consequentemente, levando a paralisia facial daquele lado. E existe também o risco de lesão aqui do nervo córdal do tímpano. O nervo córdal do tímpano é importante para a inervação dos dois terços anteriores da língua na gustação especial. Então, o paciente que tem lesão do nervo córdal do tímpano, ou seja, eu estou brocando aqui, eu levo ele, existe chance no pós-operatório o paciente que tem uma desgeusia, ou seja, uma alteração do paladar em função disso, que geralmente é algo transitório, o outro lado tende a compensar, mas isso pode acontecer também. Então, paralisia facial e desgeusia como complicações em mastoidectomias que você foi além do seu limite, você lesou estruturas novas. Bem, quando a gente abre a timpanotomia posterior, a gente se depara aí com novas estruturas. Então, para que vocês consigam visualizar, a gente colocou alguns números aí para facilitar. Então, quando a gente abrir a nossa timpanotomia posterior, a gente está na orelha média do paciente, traz a membrana timpânica. Então, a gente consegue ver a janela redonda, o sombreamento lá, no promotório, a gente tem a janela redonda, a gente vê o estribo, a gente vê a articulação do estribo com a bigorna, o ramo longo da bigorna com o estribo. A gente vê, não sei se vocês estão conseguindo perceber nessa foto, qualquer coisa vocês dão um zoom aí, mas existe um tendão, um tendão saindo de uma proeminência óssea chamada eminência piramidal e existe um tendão saindo e articulando ali, se ligando ali no estribo, que é o tendão do músculo estapéreo, que é enervado também pelo nervo facial. Tá bom? Então, são estruturas importantes aí para que a gente saiba os limites, para que a gente não faça lesões, principalmente no nervo facial. Essa seria a mais temida complicação da masturidectomia. Quando a gente se depara com a eminência piramidal, que é essa proeminência triangular óssea ali, mais medial, a gente tem o nosso limite posterior para o nervo facial. Então, se eu continuo brocando mais nessa região, existe chance de eu lesar o facial aqui e levar um quadro de paralisia facial. Então, a gente tem a articulação do ramo longo da bigorna com o estribo, a articulação incudo-estapéreana, a gente vê aqui o tendão do músculo estapéreo, a gente vê a iminência piramidal, o promontório, o lábio superior da janela redonda. A janela redonda, ela tem um lábio, ela tem uma estrutura óssea que acaba ocluindo parcialmente essa janela, que a gente chama de lábio superior. Então, para a realização da hiponatomia, a gente seguiu alguns passos. A gente procurou fazer uma brocagem uniforme, a gente identificou o nervo córdal do tímpano, a gente abriu, tendo em vista os nossos limites de buttress, o nervo facial e o nervo córdal do tímpano. Por transparência, a gente consegue ver que o nervo facial é super importante que a gente saiba a localização do nervo, saiba onde ele está, a gente não tenha medo do nervo facial para que a gente faça uma dissecção mais segura. Se a gente sabe onde está a estrutura, a gente sabe os nossos limites. Então, é importante que a gente conheça onde é que está o nervo facial. e a gente visualizou a janela redonda. Então, alguns passos aqui de cirurgia de vídeo, vocês darem uma olhada. Nesse primeiro aqui, estou iniciando a timpanotomia posterior, eu tenho em mãos a bigorna, o ramo curto da bigorna, o canal semicircular lateral e eu estou iniciando a timpanotomia posterior. O nervo córdal do tímpano está nessa região e o nervo facial está posterior a isso. Estou usando uma broca diamantada, uma broca lisa para evitar lesão. Você vê que a gente chegou bem próximo ao nervo, o córdal do tímpano. Então, a gente está esqueletizando esse nervo e abrindo, fazendo a abertura da timpanotomia posterior. Nesse passo aqui, a irrigação é contínua, para a gente não fazer lesão térmica do nervo facial. E aqui, após a abertura, a gente vê o estribo e vê a janela redonda lá embaixo. Aqui é o final da nossa timpanotomia. Então, a gente vê aqui o estribo e vê a região da janela redonda. Então, o nicho da janela redonda, a janela redonda em si, ela tem um lábio que a gente já citou e ao se deparar com a janela redonda, geralmente a gente conta uma membrana sobre ela, que não é a membrana verdadeira, é uma pseudomembrana. Essa a gente remove para que a gente possa acessar. Isso aqui não é a janela, essa sombra maior. Isso aqui é uma célula timpânica, hipotimpânica, uma célula abaixo, mais abaixo da córnea. A janela redonda está nessa região aqui. Você vê que tem... Deixa eu colocar o ponteiro para o melhor. Você vê que a janela redonda tem uma prega em cima dela, que é uma pseudomembrana que a gente vai remover essa prega para acessar de fato a membrana verdadeira. Então aqui está a janela bem exposta. Aqui nesse caso eu vou brocar o lábio superior dessa janela para expor por completo a membrana da janela, enfim, para que eu possa nesse caso aqui, se eu fosse dar segmento à abertura da membrana, por exemplo, colocar um eletrodo de implante coclear. Então, de novo, existe uma prega sobre essa janela e geralmente a gente precisa remover com um ganchinho essa prega para que a gente possa visualizar de fato a membrana verdadeira. Na maior parte dos casos a gente tem que remover esse lábio superior para que a gente possa de fato acessar a membrana verdadeira e nesse caso abrir. Então, aqui um resumo desse primeiro passo que a gente fez que é a mastoidectomia técnica fechada. Então, relembrando, linha temporal, seio sigmoide, parede posterior do conduto, espinha supra-meatal. Então, os nossos parâmetros aí na face do temporal. Eu delimito isso aqui e faço dele o meu trígono de ataque, o meu primeiro passo de cirurgia da mastoide onde eu exentero essa cortical óssea. Por transparência eu já consigo ver as minhas estruturas. Então, eu vejo a duramata mais branquinha como o meu limite superior. Eu vejo o arrocheado do seio sigmoide. Eu vejo o anglo-sino dural que eu preciso esqueletizar bem e ele vai desaguar no meu ântaro. E faço aqui a remoção das células mastoígias, a mastoidectomia e faço a antrostomia. Eu abro o ântaro e aí eu visualizo o ramo curto da bigorna e o canal lateral. Então, as duas estruturas nobres iniciais. E dando seguimento, eu exporo a ponta da mastoide. Eu faço a dicotomia, eu exporo a junção da bigorna com o martelo, exponho bem a cabeça do martelo. Esse passo é essencial. Esqueletizo bem o meu seio sigmoide, deixo ele bem esqueletizado, tenho ele em mãos. Broco a região da ponta, deixo tudo muito bem uniforme. E tendo essas estruturas em mãos, eu consigo iniciar a nossa timpanotomia posterior, cujos limites são posteriormente o nervo facial, anteriormente o corda do químpano e na base desse triângulo invertido, eu tenho o buttress, que nesse caso aqui foi removido. E ao realizar a timpanotomia posterior, olha que imagem bonita, a gente se depara com o estribo, o tendão do músculo estapédio, a eminência piramidal e a janela redonda. Aqui nesse caso, a gente fez a inserção de um eletrodo. Então a gente acessou a membrana, a gente removeu a prega, a prega que fica sobre a janela redonda, a gente tirou o lábio dessa janela, a gente abriu a membrana da janela redonda e a gente fez a inserção de um eletrodo de implante coclear, por exemplo. Bem, tendo realizado esses passos na mastoidectomia inicial, onde a gente manteve a parede posterior do conduto, o próximo passo seria a gente baixar esse muro, essa parede posterior do conduto, essa parede posterior óssea do conduto, para acessar melhores estruturas da orelha média. Então, nesse caso, eu inicio sempre mais superiormente possível na junção dessa parede lá no arco zigomático. E aí eu vou baixando esse muro. O principal risco no ato de baixar esse muro, tirar essa parede posterior do conduto, é a lesão dessa estrutura aqui, que é o nervo facial, na sua porção mastoide. Então, ir com delicadeza, lembrar aí que quanto mais medial nós tivermos ao baixar o muro, maior é o risco de lesão de estruturas nobres. Então, realizar esse ato aí de forma delicada. Então, ao abaixar o muro, ao remover aquela porção óssea do conduto autivo externo, eu tentei preservar aqui a membrana timpânica. Então, a gente vê a membrana de aspecto saudável, transparente, a gente vê aqui a bigorna, cadê o circular, a bigorna, o estribo, o buttress, o canal semicircular lateral, o nervo facial. Então, aqui nesse caso, para a realização da mastodectomia aberta, eu removi praticamente todo o conduto, não deixei nenhuma casquinha sobre o nervo facial aqui, para que a gente possa ter acesso à anatomia da região. Então, a gente vê o ligamento da cadeia ocicular, a gente vê ali o buttress, que eu já citei, vê o canal lateral, vê o nervo facial, nossa poção mastoídia. E aí, nesse caso, aqui eu tenho todas. Então, só relembrando mais uma vez, bulbo da jugular, nervo facial, o joelho, o segundo joelho do nervo facial, ou seja, a transição entre o segmento timpânico e o mastoídio, canal semicircular lateral, canal semicircular posterior, bigorna, martelo mais anterior, estribo e o ligamento suspensor da cadeia ocicular. Então, ao remover a lembrante timpânico, eu me deparo com algumas estruturas, o martelo, a gente vê a tuba auditiva, essa sombra maior aqui na região mais anterior da orelha média, o promontório, martelo, bigorna e a gente vê também o canal do músculo tensor do tímpano. Então, lembrar que o canal do músculo tensor é sempre mais medial à tuba auditiva. Eles formam um complexo naquela região. Então, lembrar desse detalhe aí. Bem, para a realização da mastodectomia técnica aberta, eu tenho que tirar a cadeia ocicular, então aqui eu removi martelo e bigorna, ficou só o capítulo do estribo aqui na região. Então, repassando um pouco a anatomia dessa região. Estribo, tá? O canal do músculo tensor do tímpano, tuba auditiva, promontório. Aqui, no número 3, não sei se vocês conseguem ver, mas existe uns raios mais brancos, que é o nervo de Jacobson, que é um promontório. Processo cocleariforme, que é um marco importante para a gente saber a localização do nervo facial, que geralmente fica logo posterior ao processo cocleariforme. Então, naquelas mastodóides destruídas por colestiatoma, o processo cocleariforme raramente é totalmente erodido por colestiatoma. Então, ele acaba sendo um marco importante para quando você perde os seus parâmetros anatômicos quase que totais, você saber onde está o nervo facial. Então, o próximo passo aqui eu estou tirando a remoção da ponta da mastoide, mas isso aqui acaba não sendo tão importante cirurgicamente nesse momento. Isso aqui é legal para a gente saber aqui, para a gente visualizar aqui o nervo facial. Então, mais uma vez, o nervo facial é a sua porção mastoídia, quase saindo aqui no forame estilo mastoideu. Tubo auditiva, o processo cocleariforme, onde a gente pode visualizar o nervo facial. Aqui o pegmen, por transparência a gente vê a duramater, seio, sigmoide, panglo, sino-dural. Então, anatomia bem exposta aí na mastoidectomia radical. Isso tudo a gente já viu. aqui passo a passo de uma mastoidectomia radical, então, realização do retalho, isso a gente já viu. Remoção aqui das células da mastoide, isso aqui é um colestiatoma, então grande parte da anatomia ela está difícil de ser visualizada, eu acho que isso aqui a gente vai ter uma aula, enfim, só específico sobre colestiatoma, por conta do tempo a gente vai dar uma adiantada nessa parte realização da miatoplastia. Isso aqui é legal, isso aqui é questão de prova de título, bom, então, para que a gente possa saber dissecar o nervo facial a gente precisa saber as suas porções, isso a gente vai ter uma aula com o Fernando só de descompressão, mas é super importante a gente saber os segmentos do nervo facial, sua porção intracraniana, a intratemporal aqui, para o torninho ela é a mais importante, no seu segmento labiríntico, timpânico, mastoideo, para a cirurgia de ouvido a gente se depara mais com o segmento timpânico e o mastoideo, bom, e o seu segmento extratemporal. Então, o segmento timpânico do osso temporal a gente tem a gente tem ele posterior ao processo cocleariforme, tá? Depois do segundo joelho, ou seja, depois da curvatura do nervo facial, a gente tem isso aí no segmento mastoideu do nervo facial. Só para tomar, Fábio, essa é a orelha direita, né? Isso, a orelha direita. A região de duramater está mais duramater de força média para a esquerda e posterior aqui a gente tem o seio sigmoide, só para localizar melhor essa... Ah, vamos lá. Então, só para repassar aqui para o pessoal não se perder. Então, aqui eu estou com a orelha direita do paciente, então aqui em cima eu tenho de novo o transparência a duramater da força média, então nosso limite superior. Aqui posterior eu tenho o seio lateral, o seio sigmoide, tá bom? E aqui eu já removi o nosso limite anterior que era a parede posterior do condutativo externo. Então aqui eu já estou com a mastoidectomia em cavidade aberta já realizada, tá? E a gente cercou aqui para mostrar as estruturas nobres desse passo. Então nesse caso aqui a gente está... Só para te perguntar, a ranhura do digástrico que é a região convexa que se projeta para dentro da cavidade mastoide e é onde acontece a inserção do músculo digástrico nessa região da ponta da mastoide e trata-se de um reparo importante também porque ele ele te leva até o facial próximo aí já ao forame estilo mastoideu. Isso. Isso. Então o que o Fernando acabou de dizer é essa região aqui. Então é o músculo digástrico aqui, né? A seção do músculo digástrico na ponta da mastoide tem íntima relação com o nervo facial saindo aqui no forame estilo mastoideu. Então e com calma quando você vê o músculo digástrico nessa região, tá? Porque se for muito afoito se lesar essa região aqui existe grande chance de lesão do nervo facial, tá? Então segmento timpânico do nervo facial sempre posterior a qualquer forma o processo de qualquer forma, tá? Segundo joelho ou seja quando o nervo facial faz a curva ele dá início aqui ao segmento mastoideu do nervo facial abaixo do canal lateral nessa região aqui, ó até o forame estilo mastoideu. Bem, isso aqui é descompressão do nervo facial a gente vai ter só uma aula voltada pra isso, tá? semana que vem essa aula trauma de osso temporal e descompressão de nervo facial Isso Essa região aqui é a região da tuba auditiva que é um passo importante na mastodectomia radical a cavidade aberta a gente tem que sempre obliterar a tuba auditiva nesses casos pelo menos lá na USP a gente em todos os casos acaba obliterando a tuba tá? Então expor bem a região da tuba pra que a gente possa obliterá-la tá? Medial a tuba auditiva a gente tem a carótida interna tá? Então e com calma nessa brocagem aqui da região da tuba auditiva se a gente abre essa região aqui a gente dá de cara com a carótida interna tá? tem sempre esse cuidado Bom anteriormente aqui a tuba auditiva se a gente continuar abrindo a gente cai dentro da cavidade glenoide na TM tá? Então outro parâmetro importante aí outro limite anterior no caso tá? o canal do músculo tensor do tímpano tá? com o limite anterior você vê que ele é branquinho ele lembra muito facial mas tá totalmente diferente aí na posição do nervo facial tá? isso aqui tá bem mais anterior próximo à tuba auditiva porque os dois caminham lado a lado caminham paralelos tá? então aqui é uma estrutura que a gente vê próxima à tuba auditiva tá? promontório tá? o nervo Jacobson clarinho aqui passando na região tá? e aqui a região da carótida interna como eu comentei se a gente abre a parede medial da tuba auditiva da jugular então se a gente continua trocando aqui mais posterior na ponta da mastóide mais medial né? essa é uma região muito mais vascularizada então sangra mais esse páscoa vai se aproximando mais lá da drenagem venosa né? da jugular então a gente se depara aqui com o bulbo da jugular aqui a gente já viu é só pra gente poder retomar fazer uma revisão mas por conta do horário aí vou dar uma pulada a gente já viu tudo isso e aqui ó aqui é uma dissecção mais profunda tá? aqui a gente tá fazendo abertura aí da cóclea tá? pra mostrar anatomicamente o posicionamento das espiras cocleares né? das rampas cocleares tá? então aqui nesse caso a gente tá dando início a abertura ó da espira basal da cóclea né? aqui a gente tem a membrana basilar ó tá? onde a gente vê as rampas tá? tanto a rampa timpânica quanto a rampa vestibular tá? mais superior a espira basal a gente vai abrir a rampa média aqui na região ó e por último a gente abre a região do ápice tá? então aqui ó mais amplificado janela redonda tá? janela redonda rampa timpânica tá? membrana basilar rampa vestibular tá? então aqui as rampas direitinho com com o seu respectivo número tá? depois a gente passa essa eu posso passar essa aula aí pra vocês darem a estudar não tem problema nenhum tá bom? e aqui ó essa imagem interessante pra gente ver a entrada do eletrodo né? na espira basal pela rampa timpânica tá? então acho que por esse vídeo aqui dá pra ver direitinho então esse aqui eu acredito que seja o último slide Fernando pra gente poder finalizar aí essa aula inicial né? e a próxima anatomia anatomia mais interna anatomia do ouvido interno a gente vai ter uma aula específica pra isso tá bom? lembrar que o osso temporal é aquilo a gente sempre tá revisando tá? principalmente quem tá tendo o primeiro contato são muitos detalhes são muitos nomes são muitas relações isso realmente a gente precisa ver relembrar a todo momento tá? então esse vídeo aqui é um vídeo de eletrodo implante coclear através da janela redonda tá? opa então a gente vê aqui opa e a gente colocou o eletrodo ó você vê que a pontinha dele vai lá no ápice ó a gente vai começar a puxar ele vai sair pela rampa timpânica ó ele saindo e expira média ele saindo aqui isso aqui obviamente é uma peça anatômica tá? ele saindo pela janela redonda pra gente finalizar eu posso disponibilizar não tem problema nenhum essa aula é só me mandar um e-mail mandar um whatsapp aí e aí eu mando pra vocês darem uma estudada olhar isso melhor com o material em mãos beleza? eu passo a palavra pra você aí Fernando parabéns pela excelente aula eu achei que foi muito didática anatomia do osso temporal eu acho que dentro da da otorrinolaringologia a impressão bom pelo menos que eu sempre tive é que é a anatomia mais difícil se comparada com o nariz se comparado com o laringe é uma anatomia complexa e tem por meio estruturas muito delicadas muito importantes né? e que a melhor maneira da gente aprender é ter contato com cirurgia ver dissecção se possível praticar os cursos de dissecção hoje tem inúmeros cursos de de dissecção pelo Brasil essa essa é a melhor maneira de você se se familiarizar eu queria frisar alguma coisa importante Fábio do ponto de vista de cavidade aberta de cavidade fechada existem vários outros outras nomenclaturas que a gente pode usar cavidade aberta ou cavidade radical ou muro baixo né? ou cavidade fechada que seria o muro alto que seria a cavidade mais conservadora quando que a gente opta por uma ou por outra? depende muito do tipo de doença que você está lidando né? da agressividade e das estruturas que você tem que expor então colesteatomas menores aticais localizados muitas vezes você consegue preservar mais essa parede posterior e quando você opta por uma cavidade aberta é na grande maioria das vezes isso quando a gente está falando em colesteatoma é para você ter um controle melhor dessa doença e um follow-up desse paciente mais adequado no teu consultório né? Então essas terminologias muro alto muro baixo a gente precisa começar a aprender porque nas discussões de caso clínico e passo a passo da cirurgia isso vai ser muito falado ao longo da vida de todos nós você tem mais alguma coisa para completar Fabio? Não eu estou tranquilo eu acho que é como você falou tem muitos detalhes anatomia que a gente não tem tanto contato quanto nariz por exemplo que a anatomia é maior ela é mais visível o ouvido é tudo muito delicado é tudo muito pequeno a gente precisa ter contato é ver peça é desecar fazer curso de dissecção é olhar peça tudo isso é a gente na prática a Nina de Jundiaí ela mandou Fabio como vocês conseguem ossos para dissecção agora? Quem vende o autobone? O autobone foi um projeto que inclusive eu desenvolvi com o Edson e o professor Ricardo no HC em conjunto com a equipe de radiologia mas acabou que quando a gente terceirizou a produção dele as peças começaram a sair com muitos defeitos então a gente resolveu interromper a produção mas com previsão da gente retomar em um futuro Nina então assim que tiver eu comunico vocês ou divulgo através do meu Instagram para falar existem outros cursos diversos cursos aqui no Brasil hoje um que eu acho muito bom é o curso do IRCAD inclusive eu participo como orientador de dissecção no curso do Rio de Janeiro do IRCAD é um curso em cabeça fresca então eu acho extremamente legal o curso porque você tem além de aulas teóricas a dissecção mesmo prática e é muito interessante existem outros cursos também pelo Brasil e quanto mais vocês treinarem mais praticarem tanto melhor vocês vão ficar em cirurgia em cirurgia de ouvido outra coisa semana que vem então a gente se encontra eu peço desculpa como essa foi a primeira aula talvez tenha acontecido alguns alguns problemas técnicos mas que a gente vai corrigir já para a semana que vem e na semana que vem a sala vai ser para 500 participantes simultâneos não vai ter esse problema de ficar em sala de espera acredito eu e nós estamos super abertos a sugestões que vocês possam nos dar inclusive de temas de dúvidas eu vou deixar meu e-mail aqui para quem quiser encaminhar e-mail tirar dúvidas e o Fábio também a gente está super aberto a sugestões e ajudá-los tá bom existem aulas mais básicas como a de hoje apesar de ser muito densa e algumas aulas mais avançadas tá bom o Juan que é o nosso colega é o nosso convidado internacional ele vai ele vai falar sobre acesso a força média e síndrome da adolescência do canal semicircular superior que é uma aula bem interessante bem anatômica também eu vou deixar meu whatsapp aqui também é para quem quiser encaminhar e o meu e-mail também bom acho que é isso uma boa noite a todos e a gente coloca à disposição de todos vocês e agradece pela presença de todos vocês nesse nosso primeiro what a meeting legal pessoal até o próximo foi um prazer qualquer dúvida é só entrar em contato coloquei também meu telefone e o e-mail no chat até mais pessoal